Amém, isso, poder vos assentar, pra mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa noite e poder compartilhar com todos vocês a palavra do Senhor, eu acho que esse é o terceiro ou quarto ano, amém que eu tenho o privilégio de estar aqui e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 30, verso de número 25, eu sei que, não precisa abrir não a luminosidade aí está baixinha e é um texto bem conhecido, vai ficar fácil de você interagir aqui com a mensagem preste atenção no que eu vou dizer a você agora, eu quero conversar com você sobre a história de uma mulher estéreo eu quero falar com você sobre a história de um homem que deixou marcas no seu passado mal resolvida eu quero falar com você sobre uma casa que precisava de organização e de mudanças eu quero falar com você sobre o ambiente hostil que precisava ser melhorado eu quero falar com você sobre pessoas que precisavam de mudanças de uma nação que precisavam de uma nação que precisava se adaptar para enfrentar um momento de crise e eu preciso conversar com você sobre alguém que nasceu para trazer mudança por onde passava sobre alguém que foi capaz de marcar a sua geração de fazer diferença no ambiente onde pisava sua passagem marcou pessoas, marcou nação marcou parentes, marcou amigos porque ele nasceu para mudar ambientes ele foi alguém que veio a este mundo para mudar a história de pessoas esse alguém é José alguém que por onde passa pois eu aprendi que Deus usa pessoas para mudar a história Deus usa pessoas para mudarem outras pessoas porque Deus tem prazer em nos usar nós vamos olhar para este rapaz e vamos ver e se eu pudesse colocar um título nessa mensagem eu colocaria o José das mudanças ele chega transformando a vida de pessoas ele chega fazendo pessoas rever suas questões do passado trazendo desconforto e necessidade de mudanças naqueles que estão por perto e todas as vezes que ele cumpre sua missão no local Deus o leva para outro porque Deus me colocou neste mundo para marcar a minha geração Deus colocou você neste mundo para mudar a vida de alguém para mudar a história de alguém se você não veio a este mundo para mudar a história ou a situação de alguém era melhor não ter nascido não faz sentido sua vida Gênesis 30 25 diz assim e aconteceu que quando Raquel deu a luz a José disse Jacó a Labão deixa-me ir ao meu lugar a minha terra feche os seus olhos pai continua falando conosco e fala conosco até aquilo que nós não estamos muito animados para ouvir mas estamos precisando tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças amém isso se você nasceu para mudar você precisa definir se você é termômetro ou se você é termostato qual é a diferença de um termômetro para um termostato o termômetro é um objeto que mede afere a temperatura ambiente e o termostato é um objeto que determina a temperatura do ambiente deixa eu falar uma coisa para você quando você chega no lugar você se adapta à situação ou a situação que se adapta a você como é que a história no seu colégio na sua faculdade na aula de filosofia como é que a história na hora do seu namoro como é que é a história na hora da sua comunicação sobre rede social o ambiente determina quem você é ou você que determina como o ambiente fica esses dias eu estava chegando lá onde eu moro num lugar muito requitado assim numa esquina assim gerém um barzinho que a gente toma um café assim um café chique num copo de geleia que o pão é colocado naquela chapa que esse não limpa muito bem então quando tira fica aquela silhueta pretinha na lateral do pão aquela coisa estilo starbucks e eu cheguei quando eu cheguei eu passei por uns amigos que eu ouvi que estava conversando sobre mulher peguei fulana gostosinha legalzinha e a gente se converte mas não fica surdo então eu passei eu escutei a conversa cheguei no balcão pedi o café e o pão quando prepararam eu peguei o copo de café o pão voltei entrei no meio deles e disse estão falando de que? e um deles disse assim deixa pra lá pastor como é que está a igreja porque quando você chega o ambiente tem que mudar porque não é o ambiente que determina quem você é é você que determina como o ambiente fica porque Deus te chamou para impor mudanças amém olha só pastor meu marido é terrível terrível é a senhora que ainda não tomou uma postura para mudar seu marido porque se a senhora casou com um homem terrível é porque Deus quer mudar o terrível fantástico mas ele precisa usar alguém e quem vai ser isso a senhora quando José chega eu gosto disso vamos olhar qual era os sonhos das mulheres nesta época era basicamente dois únicos primeiro casar com um homem bom segundo ter muito filho ela não sonhava com mais nada ser empreendedora a modelo nada casar e ter a menina escutava isso desde a infância você vai casar com um homem bom vai ter muitos e ela cresceu ouvindo isso até que casou com um homem bom o Jacó mas não podia ter filho quando uma mulher não podia ter filho nessa época ela era considerada desprivilegiada para alguns amaldiçoada seca estéreo ela chegou a dizer para o seu marido me dar filho senão eu morro deu uma confusão danada mas quando José chega nesse mundo antes de nascer o cara já está mudando a vida dos outros a vida da mãe dele da Raquelzinha lá na barriga da Raquel eu imagino Raquel falhando engravidar o pessoal falou então ela não é mais ela não é mais ela não é mais improdutiva estéreo agora ela tem uma criança dentro de e a criança que está no ventre de Raquel já trouxe honra para a vida dela porque o primeiro lugar que você tem que aprender a trazer honra é para a sua casa para a sua família e para seus pais eu imagino Raquel andando na rua aqui porrigão falando aqui está aqui dentro o menino o meu filho minha filha sei lá não tinha ultrassão ainda para saber o que era está aqui dentro e ela não foi mais vista como uma mulher estéreo eu gosto disso porque José já chega mudando a história da mãe da mãe isso o texto em que lemos diz assim quando Raquel deu a luz a José Jacó disse a Labão deixe-me avô deixa-me voltar a minha terra ele tem dez filhos e uma menina José é o décimo primeiro em nenhum outro filho de Jacó eu vejo em Jacó a predisposição de voltar a terra de seus pais o texto diz quando Raquel deu a luz a José disse Jacó a Labão eu vou voltar porque o nascimento de José agiu de uma forma poderosa sobre a mente de Jacó e o fez desconfortável com aquilo que tinha vivido lá e teve o interesse de acertar aliás eu acho que foi por causa deste episódio de José observar seu pai mais a frente pedindo perdão a seu tio que o deu condição de perdoar seus irmãos mas o que eu quero que você entenda é que a chegada deste moço começa a trazer mudanças para as pessoas ele traz honra para sua mãe ele traz o desejo de se consertar de romper paradigmas de seu pai de se expor ao perigo para que seu filho não soubesse do litígio ou se soubesse soubesse de uma forma digna de restauração de relacionamento porque a presença de José mudava a perspectiva seu pai agora chama seu avô materno e diz eu preciso voltar a terra de meus pais José José é alguém que muda transforma a história de sua mãe transforma a história de seu pai que expõe a retornar mas José agora cresceu um pouquinho e vai ter problema com seus irmãos o texto bíblico diz que José vivia no meio dos filhos de Bila e de Zilpa e que trazia a seu pai mais notícias a respeito deles seus irmãos não gostavam dele por quê? porque José tinha uma postura que o diferenciava dos outros e os outros tinham uma postura ruim e José uma postura boa ou seja quando você vive uma vida digna perto de alguém que não consegue viver isso vai te trazer problemas porque você traz a eles uma denúncia de que é possível você começa a incomodar as pessoas mesmo sem falar nada seus irmãos começam a ficar desconfortável eu gosto de José porque ele é o mais novo ele recebe informações do que seus irmãos estão fazendo e mesmo assim ele se mantém íntegro porque José não veio a este mundo para que as pessoas o transformem e sim para que ele transforme pessoas através do poder de Deus ele é o mais novo e poderia ter se tornado um produto do meio não poderia? vamos olhar para Isaías sou um homem de lábios impuros porque habito no meio de um povo de impuros José não eu estou no meio de quem se corrompeu mas eu não me corrompo eu gosto disso a ponto de seus irmãos não poder falar com ele pacificamente deixa eu te falar José já mudou a vida de sua mãe sim ou não sim ou não ele já mudou a vida de seu pai sim ou não ele já atrapalhou incomodou a vida de seus irmãos sim ou não então está na hora de sair de lá ele já cumpriu seu papel de mudança está na hora de ir embora para o próximo estágio para o próximo nível para a próxima etapa ele vai buscar informações e seus irmãos planejam vendê-lo eles jogam José numa cisterna e ficam do lado de fora liderado por Rubem ou melhor liderado por Judá dizendo assim vão matar o menino não mata o menino mata o menino não mata o menino eu imagino José falando morri não morri morri pensa a pressão psicológica do garoto dentro da cisterna mata ele não mata não mata não mata o que os irmãos dele não sabem é que a caneta que escreve o futuro de José não está nas mãos deles está nas mãos do Senhor dos Exércitos eles não estão decidindo o futuro de José só está naquela cisterna porque a missão lá na casa dele já acabou os irmãos veem uma caravana de Ismaelita e dizem ao invés de matá-lo vamos vem vem eu imagino José falando não vende não pô pô poxa pô não vende não pô vendeu né pô vendeu poxa pensa ele indo para o Egito falando com os irmãos pô pô compra aí de novo pô pô não vende não se fosse você seja franco as pessoas que deveriam te proteger te vendem a isso iria mudar você você iria pro Egito assim tá amém e me vendeu mas mas eles vão pagar querido tu é crente o feiticeiro porque tem gente que não pode acontecer nada Deus não pode querer mudar você de lugar de situação que você já quer profetizar o caos eu vejo José indo para o o reclamando chorando murmurando xingando praga jano foi ele foi ele tava afim de ir mas ele foi mas ele tava afim de ir mas ele foi mas ele tava afim de ir mas ele foi porque as vezes a vida vai te levar pra lugares que você não está afim de ir mas quando a vida te levar pra lugares que você não quer ir leve Deus como seu companheiro de viagem você entende isso? ele não queria ir mas Deus queria que ele fosse e se Deus quer que eu vá eu vou que se dane se eu tô afim de ir ou não tô ou eu sirvo ou eu não sirvo você acha que eu acho bonito pregar do jeito que eu prego? você acha que eu sonhei em fazer isso que eu tô fazendo? claro que não esse dia eu fui tentar assistir um DVD meu e eu não consegui falei isso é uma paiaçada esse troço fiquei chateado comigo mesmo igual esse dia eu fui conselhar uma moça que tava tão complicada que ela falou pastor fugir de casa eu falei fugiu menino você mora com quem? ela falou sozinha eu falei então tá ruim mesmo você fugiu de você mesmo não não me é confortável mas é o que Deus me chamou pra fazer às vezes a vida vai te levar pra lugar que você não quer mas tu vai ter que ir porque Deus é soberano eu aprendi o cara foi na foi do sítio pra cidade chegou na cidade ele levou deram pra ele três cachorros o primeiro cachorro falou eu não quero ir pro sítio mas o dono agora o dono do cachorro que tinha ido lá tava de carroça e marrou os três cachorros na carroça o primeiro cachorro falou não vou não vou e o cavalo começou e ele tracionou as quatro mas o cavalo era mais forte foi puxando ele ele se machucando todo o segundo oi oi falou assim eu que não vou me machucar eu vou é pro sítio o terceiro falou assim já que tem que ir mesmo meu filho eu vou de carroça meu irmão Deus é soberano quer atrapalhar a sua vida se medir pro lugar que ele não quer que você vá Deus falou eu vou levar o Zé pro Egito então vá pro Egito o Zé vai pro Egito por quê? porque tem uma casa lá pra entrar em ordem José chegou e foi vendido pra casa de de e aí ele começa a administrar a casa do e a casa do Potifar começa a prosperar a mudar a se organizar porque o cara da mudança chegou meu filho na empresa que você trabalha só você que é crente por que será? ah é de dar dó porque Deus quer mudar o ambiente através de tu rapaz as coisas começaram a organizar o José foi condecorado é ou não é? ele era o funcionário líder da casa do Potifar devia ser um cargo bonzinho não devia? funcionário privilegiado tomava conta de tudo confiança você acha que ele gostaria de sair de lá? sim ou não? claro que não estava muito conforto então Deus falou vou ter que tirar esse cara da casa do Potifar porque a missão dele já terminou aí a mulher do Potifar ficou de oi no Zé olhando para o Zé falando o Zé e o Zé não não posso pegar essa maluca não caramba que maluca gostosa é essa você está rindo Deus está querendo tirar o Zé de lá e o Zé não quer sair quando você não quer sair de onde você está porque está muito confortável Deus vai usar coisa para tirar o Zé a mulher do Potifar queria o Zé queria o Zé e você acha que o Zé não estava afim de pegar ela? claro que estava que você aceita Jesus mas os hormônios não hormônio não converte mas o Zé o Zé falou não vou pegar não vou pegar não porque ele podia pegar a mulher do Potifar podia ou não podia e ele seria o medíocre amante da mulher do patrão mas ele tinha princípios ele tinha sonhos e quem tem princípios não negocia sua fé o texto diz José está na casa de Potifar e na casa de Potifar Deus era com José mas aí a casa de Potifar já organizou Deus falou próxima etapa a mulher do Potifar agarrou o Zé uma mulher maluca agarrou e falou vem Zé e o Zé falou não maluco e saiu correndo e a mulher ficou com a capa na mão gritando tarado 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 e quem chegou o Boitifar aí o Boitifar chegou e falou o que está acontecendo o que se passa quem agarrou quem aí a mulher falou o José me agar poxa gente eu guardo o Zé porque ele não se defendeu ele poderia falar já mexe nas suas coisas nunca mexe em nada que essa maluca está querendo eu aqui já um tempão não peguei porque não quis ele não podia falar isso mas ele não se defendeu porque José não está na casa de Potifar porque ele quer ele está na casa de Potifar porque Deus o colocou lá e se Deus te colocou onde você está ninguém pode agir contra você além do que Deus permita porque em qualquer outra circunstância o Potifar tinha mandado matar o cara que mexeu com a mulher dele isso era uma desonra porque que ele não matou porque Deus falou não vai matar eu só quero que ele saia daí para ir para uma prisão que está precisando de transformação ele já mudou a vida da mãe a do pai dos irmãozinhos e agora e José foi para prisão chegou lá sabe o que ele fez? comando vermelho do Egito ficou logo revoltado eu imagino José chegando na prisão falando gente falei uma coisa para vocês não garrei ela não e o pessoal da prisão falando José aqui ninguém fez nada se o Elias estivesse lá ia perguntar você matou 450 para férias aliás esse dia fui numa casa de recuperação achei o maior barato o cara estava fazendo uma enquete e aí ele perguntou assim para os internos quem matou Abel aí um dos garotos falou assim Caim aí o outro gritou aqui ninguém entrega ninguém não maluco de Dudu aqui não você está rindo a prisão precisava de mudanças e se a prisão precisava de mudanças quem é que vai para a prisão você vê José na casa de Potifar todo mundo diz que ele era escravo nunca foi porque o escravo só faz o que lhe é pedido e José fazia mais na cabeça das pessoas ele era um mas na cabeça dele não as pessoas diziam que ele era um prisão foi para prisão e lá na prisão o ambiente muda o carcereiro deixou tudo por conta do José o filho lá para entrar tudo passava por ele certo o José e o texto é bem ele diz bem assim e lá naquela prisão Deus era com e o ambiente começou a dar as pessoas possibilidade de sonhar de interagir e contar seus sonhos um ambiente diferente e a prisão e o que aconteceu com a prisão a prisão fez o que ele já vamos fazer uma retrospectiva aqui ele mudou a vida primeiro de quem depois do seu e dos seus pelo menos tentou da casa do pote e dá então está na hora de sair de lá só que ele tentou sair através do copeiro falou fale lá ô copeiro tenho garrela não peguei não o copeiro foi lá e fez o que fez o que esqueceu do zé porque porque não é o copeiro que vai tirar jose da prisão é deus porque não foi o copeiro que o colocou lá o copeiro esqueceu e o faraó sonhou umas vacas magrelas malucas canibal que comia as outras umas espigas esquisitas que comia esse maluco fumou um pedrão gente onde viu espiga comer outra vaca eu entendo que tem boca ele falou sonhei com espiga comendo outra e ninguém interpreta lógico aí o copeiro falou e tem um cara lá na prisão o zé gente boa acusado de estupro gente boa e o faraó falou então chama o zé deram um banho no zé fizeram a barba do zé eu imagino o zé chegando perto do faraó qual é faraó o faraó falou eu vi falar que eu sei interpretação ele falou eu não eu sirvo um deus que me trouxe pra cá pra um caminho muito esquisito cisterna casa de uma maluca maneira prisão e agora eu tô bem aqui e ele falou sonhei com a vaca magrelinha que come a outra espiga e o zé falou peraí que eu vou falar com a chefia vai entrar em contato com a administração pra ver o que é isso eu imagino o zé orando e falando senhor doido 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 de tudo os faraó malucos vaca magrela comendo vaca gorda espiga sequinha e deus falou zé é assim 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 e o josé chegou lá e falou faraó se liga na parada vaquinha gordinha espiga cheinha sete anos de prosperidade vaquinha magrelinha espiga feinha sete anos de escassez arruma um homem para governar tudo isso um homem o faraó falou é você zé gente porque agora quem tem que mudar é o egito e se o egito tem que mudar o zé está lá vai viajar todas as terras do egito mudando o sistema de plantio mudando o sistema de colheita mudando o sistema de consumo mudando o sistema de armazenamento porque o josé chegou para mas eu imagino alguns que virasse governador do egito no lugar do zé sinuía na casa do putifá chama o putifá e a mulher dele também fala que quem está aqui é o governador dessas joças fala agora maluca fala agora contentente agarrar fala agora você cala a boca chifruto preste atenção em mim aqui tem gente que não perde uma oportunidade de se vingar ninguém ninguém pode fazer nada contra você porque sua vida está nas mãos não vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar à ira porque minha é a vingança eu gosto desse texto que manda dar lugar à ira porque ira é um sentimento interno provocado por uma ação externa e a bíblia diz que você tem que ter lugar para ira dentro de tu para ela não sair dai lugar à ira mas deixa a ira dentro de tu dai lugar à ira e deixa que Deus se vinga normalmente ele nem se vinga ele perdoa isso é que mais a gente se irrita porque quando ele não se irrita com os outros e não se vinga dos outros ele também não se vinga da gente show de bola eu gosto disso o José está lá agora mudando o o bom nessa caminhada de mudanças ele teve problemas para mudar um grupo qual foi? os seus? os seus? isso então isso precisa ser resolvido os anos se passaram quem é que vem fazer comprinha no supermercado do Egito os irmãozinhos dele com a sacolinha quem é que está lá em pé bonitão com aquela indumentária pintadão assim quem é que está lá o Zé aí os caras chegaram eu gosto porque quando o Zé viu os irmãos gente mas ficou com a raiva eu gosto desse texto que ele fica com raiva porque eu descubro que ele é igual eu igual você porque tem gente que pensa que não vai sentir nada esse dia um menino falou assim pastor o senhor ora por mim eu falei porque porque eu estou sentindo desejo pelas meninas na igreja eu falei claro que eu vou orar senhor esse menino está precisando casar dá dinheiro para ele para a ciência sabedoria mansidão temperança equilíbrio dá tudo para ele conseguir viver com a mulher ajuda esse moço que só eu sei o quão difícil é que ele queria que eu orasse para o desejo dele sumir para de palhaçada você tem que superar essas coisas meu filho dominar às vezes você vai tomar banho você que é jovem o corpo manda umas informações esquisitas você olha para a sua mão ela fala eu te amo nossa falei uma coisa sobrenatural que nunca aconteceu ah desculpa vai perturbar outro eu na verdade eu hein tem que ter domínio eu gosto do José ele olhou e ficou com raiva falou espiões os irmãos falaram não são é espião como eu falei vocês são tudo alemão x9 vocês são espião acabou eu estou falando eu sou governador eu gosto disso porque ele não é super homem aliás detesto super homem porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito sabe nem se vestir vai ser meu herói poxa eu gosto do José ele manda prender seus irmãos três dias depois as coisas já se equilibraram José está mais calmo já digeriu as informações manda soltar seus e aí tem aquela conversa traga Benjamim eu vou ficar com Benjamim e aí Judá e eu confesso que quando eu leio esse texto gente eu pergunto por que que Deus não mandou Judá para o Egito porque um cara que vende seu próprio irmão não vai mexer nas coisas do Putifar eu me perguntei por que que Deus não mandou Rubem para o Egito porque o cara que pega a mulher do próprio pai não vai pegar a mulher do Putifar porque Deus sabe quem manda Deus sabe o que faz coloca isso o José agora chama seus irmãos e aí Judá diz assim quando José quer ficar com Benjamim Judá disse assim não faça isso governador nós já temos um irmão que é morto se o senhor ficar com esse agora o papai vai morrer fica comigo gente o cara que liderou a venda do irmão no passado agora está se entregando no lugar do outro José saiu de perto dos irmãos mas a mensagem de transformação ficou aquilo que Judá fez ficou na mente dele e agora Judá é alguém transforma e aí José não aguenta começa a chorar chorar e fala para o pessoal sai todo mundo deixa só esses meninos aqui comigo e aí José fala assim lembra de mim meninos e o menino falou não sou governador ele falou não eu sou o Zé e os irmãos falaram que Zé ele falou aquele Zé que falou assim não vende não os irmãos falaram gente o Zé e agora quem poderá nos defender do Zé e eu gosto do José porque José disse assim calma gente vocês não me venderam Deus me enviou na frente para a conservação da alma alguém que entendeu que veio a esta vida não para sofrer mas para trazer transformar isso diga para quem está do seu lado será que você não é o Zé fala assim eu estou conhecendo você você é o Zé fica de pé todo mundo fecha seus olhos pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não mas tiver algo de valor segura pode alguém aqui no teclado minutinho o Anderson já vai cantar fecha os seus olhos fecha aí curioso deixa eu fazer uma pergunta para você rapidinho rapidinho quem sabe Deus me trouxe aqui para através do Espírito Santo trazer uma mudança hoje para a sua vida você estava distante dos caminhos do Senhor você estava afastado você se afastou porque alguém te jogou na cisterna porque te vendeu porque te acusou de algo que você não fez porque te perseguiu porque esqueceu de você pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta mas ainda que essa se esqueça eu o Senhor jamais me esquecerei de ti se nesta noite ou se esta noite é a noite da sua mudança se hoje você quer voltar para Jesus se hoje você quer recebê-lo pela primeira vez se você quer através desta mensagem se tornar um José um personagem que leva mudanças por onde passa você tem a oportunidade de fazer isso se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez levante a sua mão e faça desse lugar o seu lugar de transformação faça assim quem deseja tomar essa decisão isso bem alto bem alto bem alto saia do seu lugar e vem para cá eu quero orar por você vem para cá todos que vão tomar essa decisão todos eu não posso ver sua mão saia saia do seu lugar saia vem tem que ser rapidinho 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 isso vem para cá vem 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 para cá eu espero você abra aí os corredores isso vem para cá fica aqui querido isso isso vem para cá vem correndo para cá essa é sua noite vem para cá vem para cá vem para cá isso glória a Deus glória a Deus glória a Deus isso vem para cá agora acenderam as luzes tem alguém vindo faça assim ainda vem para cá querido isso está vindo aqui está vindo está vindo vem para cá 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 se Deus está falando com você venha para cá cadeias estão sendo quebradas esta é a noite que o José vai nascer isso glória a Deus vem para cá tem mais alguém faça assim eu espero você tem até quem me fez se tiver faz assim eu vou orar não cadê vem cá pode vir uma alma vale mais que o mundo inteiro vem para cá mas vem correndo vem correndo vem isso glória a Deus cadê tinha alguém vindo no corredor aí faça assim só para eu te esperar glória a Deus vocês que estão aqui à frente olhem para mim e digam assim homens e mulheres digam assim o meu nome digam o meu nome é José eu nasci para mudar a história das pessoas diga assim por onde eu passar a bênção do Senhor vai ser vista isso vem para cá glória a Deus você pode estender as suas mãos vamos para cá pai muito obrigado porque esta é a noite do nascimento de muitos José gente que vai levar a transformação para a sua casa para a sua família para seu trabalho pessoas que vão mudar os lugares que não gostariam de estar que vão marcar a vida de pessoas que vão marcar a nossa geração nós te louvamos pela vida dos teus filhos e das tuas filhas em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor pastor glória a Deus